Enquanto eu estava nos braços Envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou que isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade Uma mulher que vizia me amar e abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou que isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que vizia me amar e abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 E aí